E aí pessoal, tudo bem? Antes de começar a abertura de caixa da Eudora com a consultoria Luciene eu vou passar um recado muito importante que é da nossa parceira Cuponomia, beleza? Para você que não conhece Cuponomia, ele é um marketplace onde lá dentro tem as melhores lojas do Brasil e a gente vai estar deixando um link de convite do login da consultoria Luciene na descrição se você fizer o login por esse link você já vai ganhar 5 reais e vai ajudar o canal mas o mais importante é que o Cuponomia, além de ele te dar desconto, ele te dá um cashback já imaginou em 2023 você comprar um produto com desconto e ainda receber uma grana de volta? Sensacional! Se liga agora como que é fácil para você fazer o login com o link de convite da consultoria Luciene Tamo junto! Beijo! Olha aí pessoal, é bem simples, tá? Para criar a conta no Cuponomia e você começar a receber aí seu cashback e pegar alguns descontos bons além de receber 5 reais de presente aí do Cuponomia e do canal consultoria Luciene todo vídeo a gente vai deixar aqui o link de convite, tá? O primeiro link vai ser o link de convite do Cuponomia clicando, a gente é redirecionado para a página do Cuponomia e automaticamente aqui no alto da tela já está falando cadastre-se e ganhe 5 reais, beleza? Aqui tu cadastra o Cuponomia com conta da Google, que é mais simples, tá ok? Vamos cadastrar com a minha conta padrão e já era, entendeu? É bem, muito simples mesmo O seu dinheiro já está na conta, agora é só completar os 20 reais em cashback e resgatar Cara, 20 reais em cashback é bem rápido galera, porque aí tu utilizando o Cuponomia para comprar o que tu tem de costume na internet véi, você vai receber um desconto e ainda vai ganhar uma grana de volta vale muito a pena pessoal então aí ó, Cuponomia ajudando a gente a economizar uma grana e formar um dinheiro aí ó, em 2023, beleza? Tamo junto pessoal, valeu! E falando nessa dica maravilhosa, porque dica boa, dica compartilhada Eudora, gente, Eudora tá um sucesso Vem aí o nosso queridinho, Eudora Roxo, tá um sucesso Temos linha de caixa na promoção, temos reconstrói na promoção E aí a gente vai falando no decorrer do vídeo, tá tudo bem? Você é novo no canal, não me conhece? Me chamo Luciene, não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de acionar o sininho Não se esqueça de deixar seu joinha Também o comentário, se você gostou, se você não gostou Tudo é importante pro meu canal que vocês deixem aí, tá bom? E tá tudo bem por aí? E também vou tá aí hoje deixando a indicação Lá da de cá eu já vou lá tudo deixando, tá? Da Corrente do Bem Vou tá deixando hoje sim a Josi Santos Porque ela está precisando aí, gente, bater as horas dela no YouTube Então vai lá no canal da Josi Que ela vai ficar muito feliz Fala que veio através da Lu, tá bom? E aí a gente volta aí firme e forte, começo do ano Correntinha do Bem, beijo e abraço pra todos vocês E Josi, um abraço, que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, as suas vendas, tá bom? Vamos lá então? Gente, Eudora Eudora já tá tudo aberto aqui Eudora tá sendo uma bença Quero mandar um beijo pra minha líder maravilhosa A Dani Sem ela, não sei nem o que seria Porque a Dani, ela me faz vender todo dia A dica da noite é Estamos em janeiro, não pode investir O que que você tem que fazer? Divulgar, divulgar, divulgar Eu tenho certeza que você deve ter uma líder aí tão boa quanto eu tenho Ela me manda muita postagem, muita coisa Eu posto e eu vendo Então investimento zero Mas divulgação é 100% aí Tô divulgando demais, eu tô vendendo muito, tá? E graças a Deus não tá dando nada indisponível de Eudora Então, ufa Ah, acho que o chique, o chique tá indisponível Mas muito pouca coisa Tô conseguindo pegar tudo, tá, gente? Vou lá mostrando pra vocês De cara, eu peguei esses três aqui Eu peguei três Dois é o Impresse Black, né? Que fala E o outro, gente, é esse É o Impresse É o Impresse Meu Deus, não sei O Impresse Eudora Acho que é assim que se fala, ó São três, tá vendo? Esses aqui são o queridinho dos meus clientes Gente, eles estão Ele é maravilhoso Eu não tenho nem palavra pra falar desse perfume E vende, vende muito Vende na promoção Vende sem promoção Sabe por quê? Porque eu vivo investindo em amostra O que que me dá retorno? A amostra Então, através da amostra Está aqui três vendido, tá? Esse daqui também Vendido através da amostra aí Maravilhoso Clube 6 Exclusive Que é o lançamento recente aí Do Clube 6 Gente Linhas de Cacho Está numa promoção maravilhosa Revela Cacho Eu pedi dois kits Shampoo, condicionador E creme para pentear Já entreguei um kit E aqui ficou um kit É isso mesmo Gente, tá num preço incrível E esse aqui Geralmente é muito difícil de pegar Mas graças a Deus Eu tô conseguindo Tá chegando mais Eudora aí Lu, investimento? Não, venda Gostaria de investir? Sim, mas agora não é época de investir Então eu tô investindo no quê? Em divulgação Não vou cansar de falar isso, tá gente? Eu peguei também esse loiro aqui, ó Que é pra entregar É pra em cliente Peguei esse aqui O Sica também Que é pra cliente Tá? Eu acho que a máscara tá na outra caixa Peguei esse daqui, gente É, dois do Micelar Porque eu vou tá Juntando com o que eu tenho aqui Eu tenho dois Shampoo E aí eu pedi dois condicionador Pra pôr Não, gente Eu tô trocando Calma aí Esse aqui é do loiro Tô fazendo confusão Ai Esse daqui é do Esse é do loiro E esse daqui Ah, é o Revela Caixa, gente Esse aqui é o condicionador do Revela Caixa E esse é o hidratante do Micelar Que é pra mim fazer kit Tipo o que eu tenho aqui, tá? Esse daqui, Livy É de uma cliente O Liso Gente, eu tô precisando do Liso Mas ele tá indisponível aqui pra mim Então só veio só o Livy, tá? Esse aqui é um blush líquido Que é de cliente E esse aqui é um dos queridinhos aí Aquele difícil Que fica 12, ó 18 horas na boca aí E aí eu consegui pegar uma unidade, gente Esse é muito difícil Esse Body Splash Maravilhoso Eu vendo super bem Repostrói, gente Eu peguei acho que 6 ou foi 7 kits Eu já entreguei Ficou só uma máscara aqui E deixa eu ver o que mais O telefone tá tocando Cliente Olha, gente Agora são exatamente 10 horas E tem cliente chamando Graças a Deus Calma aí que eu vou mostrar pra vocês Do Reconstróis Continuando lá Eu só tenho a máscara aqui E o shampoo Porque o cliente Ele só quis só É... O shampoo Aí ficou a máscara E o... E o condicionador E aí eu vou tá pedindo o shampoo Pra formar kit O Reconstrói O óleo Eu tenho venda Mas aqui pra mim Tá indisponível, tá? Aí vamos lá Esse daqui Gente, tá num preço incrível Incrível Clube 6, tá? E aí eu peguei Acho que 3 Ah, tem mais um aqui Do clube Exclusiva Tá bom? E esse daqui Acho que eu peguei 6 Eu vendi 3 E esses 3 aqui Sim, é pro meu estoque Porque esse perfume É muito, muito bom E eu tô vendendo bem ele Promoção, gente Desse daqui Balnilha Maravilhoso Comprou o completo E ganhou o refil Eu peguei 6 Já entreguei 3 E esses aqui também Ó, é pra entregar, tá? Então foram 6 Comprar um e ganhar outro Preço maravilhoso Estava indisponível A minha líder avisou E eu fui correndo pegar Mais um Levi Aqui para entrega E aqui vem sacola Do Posto Mais E esse aqui foi um brinde, gente Tá? Um brindezinho Aí que mais? Aí veio a máscara aqui Do cauterização Veio a do também Reoplastia E veio, gente Eu peguei 5 Desse daqui Esses já estão vendidos E eu tô esperando ele voltar No estoque Porque é o queridinho E está indisponível E eu só peguei 5 Quando ele voltou Porque a gente fica com medo, né? Falei Eu vou pegar 5 só Aí tem mais aqui Um kit do micelar Esse aqui tá completo Shampoo, condicionador Ele e V Gente, é tudo venda Menos os clubes aqui O resto é entrega Esse daqui, ó Cauterização Tô com a renite atacada Tá bom? É pra entrega Esse daqui, gente Eu vendi acho que 5 dele Do Reconstrói Pós Química Mas não tem Aí veio pra mim Só um condicionador, né? Vou esperar voltar pra pedir Faz parte Esse aqui é um brinde Um hidratante Love E esse foi o meu pedido Maravilhoso E a dica da noite é Apesar da renite Eu vim aqui Pra dizer pra você Você não precisa Fazer investimento Porque a gente Estamos no mês De não fazer investimento Mas você precisa Divulgar incansavelmente O que eu preciso fazer Pra vender? Divulgar incansavelmente Que eu tenho certeza Que Deus vai abençoar Grandemente as suas vendas Tá? Obrigada pelo carinho Que Deus abençoe Cada dia mais Na nossa vida Nossas vendas E é isso, gente Ano novo Vida nova E foco E determinação Que a gente não precisa De dinheiro Pra alcançar Os nossos objetivos A gente precisa De quê? De garra E coragem Pra correr atrás Do dinheiro Tá bom? Então não fique triste Se você, como eu Não tem dinheiro Pra investir Porque você tem Você tem uma revista Que você pode plantar As fotos E você mesmo Criar a sua divulgação Você pode estar criando Estratégia aí De uma promoção Você pode estar criando Aí uma lista VIP Você tem diversas formas Pra vender em janeiro Porque eu nunca imaginei Que eu fosse vender em janeiro Como eu estou vendendo Porque as marcas Estão com promoções Maravilhosas E você precisa fazer o quê? Ter dinheiro pra comprar? Não Você precisa divulgar Que o teu cliente Vai comprar Tá bom? Que Deus abençoe grandemente Beijos E abraço Pra todos